Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Bia, minha irmã. Tudo bem? E a gente vai gravar uma tag pra vocês, a tag irmã. Primeira pergunta, quem é a mais velha? Acho que a gente não precisa nem responder, né? Eu tenho 25 anos e você, Bia, tem 9 anos. Dois, qual é o apelido entre vocês? Eu chamo ela de Bia, de Negona. Só esses dois apelidos, né? É. E qual apelido você me chama? Tai. É, ela me chama de Tai, só. Três, qual era a brincadeira preferida de vocês? Não tinha brincadeira preferida entre a gente, porque quando ela nasceu eu cuidava mais dela. Aí quando ela foi crescendo, aí eu era solteira, então eu ficava indo pra baladas, pra churrasco, na casa de amigas. Então a gente nunca parou pra brincar, né? Então tinha uma brincadeira preferida entre a gente, né? Não, não tinha. Faltou quatro. E eu fui pra cinco. Ah, tá. Quatro. Qual é a lembrança preferida com a sua irmã? Ai, achei. Quando me falaram que ela tava grávida. É? É. Ela ficou super feliz. A minha mãe falou que ela chegou na escola, contando pra todos os amiguinhos que ia ser titia de Genos. Então foi isso, né? Foi. Bom, a minha lembrança preferida da minha irmã, eu lembro que eu ficava aproveitando. Eu adorava que... Quando eu tava com sono, ainda super cansada, eu falava pra ela, Bia, vamos brincar de salão? Aí ela ficava mexendo no meu cabelo, ficava mexendo nas minhas unhas, e ficava fazendo maquiagem, então eu acabava dormindo. Então toda vez que eu tava super cansada, eu falava, vamos brincar de salão de beleza? E ela sempre era a cabeleireira. Cinco. O que irrita sua irmã? Quando a gente fala com você e você tá mexendo no celular. Eu fico bastante no celular, tenho que parar com isso. E o que ela me irrita? Acho que agora não tem mais nada. Mas antes, quando eu morava aqui com a minha mãe, o que me irritava, me tirava do sério. Às vezes me tira ainda. Eu chego aqui na casa da minha mãe e falo, meu Deus do céu, você vai catando tudo de um ano fora. A gente dá um monte de brinquedo, ela tem um monte de brinquedo, um monte de coisas lindas que todo mundo queria ter, mas ela não brinca com nada. Boneca, tudo jogado. Você dá uma coisinha hoje, ela brinca hoje, depois joga fora. Ela gosta de brincar, tipo, acabou o ovo. Ela vai lá e catar a caixa do ovo e quer fazer invenção, quer criar alguma coisa. Minha mãe comprou tal coisa e veio numa caixa. Ela quer brincar com a caixa. Então chega aqui e tem um monte de lixão, um monte de bagunça, porque tá lá ela inventando um monte de coisa. Então isso me tirava muito do sério, que ficava parecendo um lixão a casa. Seis, qual é a comida que a sua irmã menos gosta? Eu acho que a comida que você menos gosta é giló. Ela falou isso hoje, então é giló. E eu? Comida que eu menos gosto. Nossa, eu gosto de giló. Acho que é giló também. Ah, eu respondendo. Tá bom, vou ler até por muito. É giló também. Oito, se vocês pudessem viajar para algum lugar juntas, pra onde iriam? Pra Disney? É. Eu acho que é pra Disney. Eu acho que Disney é um sonho de consumo de todo mundo, né? Tanto pra criança, pra adulto, pra mais velho. É um lugar que não tem idade, né? Qualquer idade é muito bom ir pra lá, que você vai ficar encantado. Eu acho que... É, Disney, né? É, é Disney. Qual? Ah, eu pulei. Pulei bem. Pulou. Você foi pra serviço. Tá, então voltando. A sétima pergunta. Qual é a comida que a sua irmã mais gosta? Lanche? Macarrão? Coleta? Não. Não sei. Qual? Tripa. Ah! Ela gosta... Ela gosta de tripa. Gente, se vocês falarem que eu como coisas estranhas e a minha irmã... Gente, é muito nojento tripa. Mas enfim, né? Gosto é gosto. E a minha comida preferida? Já sei. Nossa, chocolate. Não, mas comida, assim, salgada. Minha comida preferida é macarrão. Mas eu sou chocolate assumida. Amo chocolate. Nove. O que a sua irmã queria ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Médica? O que é? Cantora mexicana. Hã? Cantora... Cantora mexicana? É. Tá, né? Você canta bem? Não sei. Vai que, né? E eu? O que eu queria ser? O que eu queria ser? Deixa eu pensar. Ah, chuta alguma coisa. Ah, tá. Professora? Não. Eu queria ser modelo, né? Olha os pensamentos. 10. Como você descreve a sua irmã em uma palavra? Mega. Ela é muito mega, gente. Bastante. E eu? Muito mega. Linda. Ah, olha. Quem vê pensa, né? Então tá, irmã. 11. Qual é a coisa que queria ter com a outra pessoa fisicamente? O que eu queria... Tipo, o que você queria ter com o meu fisicamente? O cabelo. O cabelo. E eu... Os cílios dela, gente. É muito grande. Muito. Nossa, quando ela estiver na idade, assim, já usando rímel, não tem pra ninguém. Queria ter um cílio. 12. Com que frequência vocês se falam? Quando ela resolve mexer no celular dela e usar o WhatsApp, até que a gente conversa bastante. Mas geralmente é uma vez por semana. Porque minha vida é corrida, ela estuda, então... Tipo, a vida dela também é corrida. Apesar que não tem muitas obrigações, assim, de adulto. Porque ela é criança, lógico. Mas ela estuda, faz academia. E... Academia? Tipo, não musculação, gente. Ela faz karatê, né? É. É, ela faz karatê. Então, assim, é corrida a vida dela também. Porque de dia, na parte da manhã, ela tá fazendo tarefas da escola. Na parte da tarde, ela tá estudando. E à noite, ela tá indo pra academia. E a minha vida com gêmeos também é uma loucura. Então, a gente se fala uma vez por semana, que é quando eu venho aqui na casa da minha mãe. Né? É. 13. Vocês têm alguma piada interna? Não, né? Que eu me lembre, não. Nenhuma, né? Nenhuma. Nenhuma. 14. Quem é a mais alta? De novo. Eu sou bem mais alta. Tenho 1,70m. 1,69m ou 1,70m? E você, quantos anos tem? 1,46m. 1,46m, não. 1,46m, né? Então, eu sou bem mais alta. 16. Qual celebridade a sua irmã te lembra? Gente, eu sou péssima pra isso. Eu não... Que celebridade eu te lembro? Gente, eu vou pular. Pelo menos eu vou pular porque eu não sei. Também não. Então, a gente pula. Finge que essa pergunta não existiu. 17. Qual é o tipo de música preferida da sua irmã? Eu acho que a sua é sertaneja. É. É? Eu acho. É. Acertei. E a minha? Eu acho mesmo. É, certamente. Olha, a gente tem gostos parecidos. 18. Saltos ou rasteiras, você? Rasteiras, né? Com certeza rasteira, né? E eu? Salto. Não. Gente, eu amo... Tipo, eu acho lindo o salto. Eu amo, mas nas pessoas. Por eu ser alta, então eu coloco... Quando eu era solteira, eu falava pras minhas amigas, assim, que eu odiava salto. Porque aí eu colocava salto, então eu ficava gigante. Eu já tenho 1,70m. Então, com salto eu ficava enorme. Eu falava que eu parecia um travecão na balada. Ai, que ódio. Eu queria, tipo, ser um pouquinho menor pra colocar aquele salto, tipo, e arrasar, né? Então, assim, eu não... Eu gostava, mas não podia usar porque eu não me sentia bem. Eu me sentia sempre maior que todo mundo, né? Eu parecia o ponto de referência. Tipo, alguém quer achar tal pessoa, marca lá perto da Glênia, porque vai encontrar. E agora que eu me tornei mãe, agora que eu não gosto mesmo, né? Porque eu tenho que correria pra lá e pra cá. Vou numa festa, então eu tenho que ficar correndo atrás dos ninens. Então, é rasteirinha também. Quando eu era solteira. E agora também rasteirinha. 19. Qual é o filme preferido da sua irmã? Eu não sei. Eu acho que o filme dela é tipo... Eu não sei como que eu posso falar. Mas sabe aquela school music que fala? High school music. Ah, é tipo RBD. Essas coisas que... Tipo, é adolescente, está na escola e canta. Eu acho que é isso, né? É. É, com certeza. E a minha? Caiu o problema. Gente. Agora eu não sei. Nem eu sei também. Mas antes de ser mãe, eu gostava muito de filme de terror. Eu amava. Mas agora eu tenho um pouco de medo. Eu não sei. Eu acho que eu gosto de comédia. Ou terror. Não sei. Depois que os nenéns nasceram, eu nunca mais assisti terror. Não tive coragem ainda. Mas talvez eu assista e fico... Tipo, meu Deus, que legal. Não sei. Mas antes era terror. Acho que agora é comédia, terror. Esses dois. Está valendo. A última pergunta. O que você mais gosta na sua irmã? O que você mais gosta na sua irmã? Eu sou muito paciente. Eu acho que isso é de família, né? Porque eu também gosto... O que eu mais gosto dela é a paciência dela. Ela é toda calma, toda boazinha. Não é porque é minha irmã, mas quem a conhece fala do jeitinho que ela é. E é o que eu mais gosto nela. A amiguice, o jeito educado dela. E eu? O que você mais gosta na sua irmã? Já falou? Já. O que você falou? Ah, não é verdade. Ela falou paciência, né? Então, eu concordo com ela. Eu sou muito paciente. Eu acho que até demais. Às vezes eu perco paciência, mas é muitas vezes. Tem que ser algo muito grande pra me tirar do sério. Ou muitas vezes acontecer aquilo, aí sim me tira do sério. Mas eu sou uma pessoa muito paciente. Mas é isso, pessoal. Essas foram as 20 perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado da participação. Da minha irmã. Espero que vocês não tenham se importado pelo barulho. Porque a gente tá aqui na frente. Porque os bebês, eles estavam dormindo lá atrás. Então, pra não acordá-los, a gente resolveu vir pra cá. Mas eles acabaram acordando. E estão fazendo festa lá. Minha mãe, os bebês, o Rick e meu padrasto. O Rick acabou de chegar. Porque ele veio nos buscar. Mas é isso. Espero que vocês não se importem. Tá passando um monte de carro, moto e tudo mais. Então é isso, pessoal. Um super beijo. E até o próximo. Beijo!